Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não é na fila não, cara Olha o burro Olha o burro Olha o burro Olha o burro do meu irmão ali Não, não, não Os caras são muito doidos para inventar cada coisa, né? É, né, cara? Tem um burro 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 Música 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 Será que tem água? Pega água ali? Hã? Vai respingar, vai respingar o meu coração Batendo juntos, vibrando juntos Mas sempre a terra vai Que serão de lá Que o povo não vai ser Tá subindo, ó o cheiro do almoço Tá subindo, ó o cheiro do almoço Vamos levar Ai caramba Ah, não é tão assim não, é nóis É nóis, fui Ah, não é tão assim não, é nóis Tá subindo, ó o cheiro do almoço